A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, aqui está o vencedor, o vencedor da Fundação. Senhoras e senhores, aqui está o vencedor da Fundação. Senhoras e senhores, aqui está o vencedor da Fundação. Senhoras e senhores, aqui está o vencedor da Fundação. Senhoras e senhores, aqui está o vencedor da Fundação. Senhoras e senhores, aqui está o vencedor da Fundação. Mas depressa, que é a hora de começar a bailação. É. Quem não paga a bailação? Quem não paga a bailação eu me convidava. Com quem não paga a bailação? Nogue a bailar? Hiver, as chor hota, có um pouco... O que é até a ela? Não é conjunction? Fru e puro! Com o chão sobrado! Aqui está! Sou velho do mundo! Ui! Ui! Estou entendendo, não? Estou entendendo com o que você está achando aqui? Estou entendendo! Estou entendendo! Estou entendendo! Oh, 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 salve-lhe-o. Cuidado. É. Puta lá, pai. O meu pai é pra tomar aqui. Pai, não te acordar, não. Desta pedra mal falava. E se quer esfora que há algo, não terá nada. Nada. Quando alguma, já não vem. Ah, está cansada de pedir. Fugiu à crise do Covid-19. E mais outras que eu devia. Ai, que triste se não, Vinícius. E logo neste ano de festa, É. O primeiro álcool em uma, minha vida. O que mais tenho? Como não é esta? É. O primeiro álcool em uma, minha vida. É a maioria. Vem com o primeiro álcool. Com o primeiro álcool. Com o primeiro álcool. É o fim da surpresa em mim. Apenas tem uma ameaça, uma ameaça, uma ameaça. Apenas tem uma ameaça e uma ameaça. Para o homem que existe, para o homem que existe. Eu possuo o hilo! Eu aqui eu possuo o hilo! Dizeste bem! Que isso é preciso deles! Ai, que desbarato o bongo! É que o bongo é uma poluição! Sabe-nos a coragem contou-nos? Um marco ou maldição? Maldição desses bens! É uma coisa desta terra! Iria! Quem cabem? Nem turismo em terra! Vê-la! Onde está a turina? O teu castelo é altamente! Vê-la! 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 Mas coisam da opção! Não tem mais nada! Quando o bongo, começa a festa, passa mil leções, mas tem declamada! Vê-la! Nós estamos no caixa! Vê-la! 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 sechs três, Cidere! Vê! 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 Vá! E aí os pactórum da nossa força, de um galo.